Oh yeah! Eu acabei de comprar aqui, que eu tava aguardando pra quando o canal fizesse uns mil inscritos aí, mas achei que seria legal colocar aqui no Halloween. Então vamos nessa, vocês podem ver o jogo tá traduzido aqui, então eu não vou precisar ficar lendo pra vocês nem nada desse tipo. Bom, vamos lá, começar. Começar um novo jogo aqui. Sim, vamos nessa. Eu joguei Amnésia já uma vez, mas faz bastante tempo, então provavelmente eu não me lembro da maior parte dos monstros, ou dos puzzles, enfim. Vamos ver o que é que sai. Não esqueça, algumas coisas não devem ser esquecidas. A shadow me curta, eu tenho que correr. Meu nome é Daniel, eu vivo em Londres, em... em... Mayfair. O que eu fiz? Isso é louco. Não esqueça. Não esqueça. Eu tenho que parar ele. Ficou-se. Meu nome é... É... Eu sou Daniel. Pra quem não sabe, o jogo se chama Amnésia, e o seu personagem tem amnésia. Não lembra? Duh. Enfim. E a gente vai começar com esse personagem aí, sem memória. Vamos explorar um castelo gótico, meio medieval aí. Bom, não medieval. Um pouco depois que medieval, né? Ah, e só antes que alguém fale que eu tenho que apagar a luz. Se eu apagar a luz, vocês não vão me conseguir. Vocês não vão conseguir me ver pelo webcam, então... Não. É. Eu até apagaria pra ficar um clima mais tenso pra mim, mas... Eu quero que vocês me vejam qual o propósito de eu fazer um comentário com webcam, se vocês não puderem me ver, né? Tinder Box. Fósforo, em português. E é legal porque parece que o jogo todo vai estar traduzido. Inclusive, os diários. Não quero acendendo uma cara aqui. Ó, manchinhas brancas e vermelhas no chão. Vamos seguir essas manchinhas aqui. Interessante ver como, mesmo depois de tanto tempo, os gráficos do jogo ainda são bem bonitos. Mesmo pros padrões... Pros padrões mais modernos. Oi, oi! Meu personagem tá aí... Cambaleando. O que que é isso? Opa! Tá. Tá bom aqui por esse caso. Oi! Ok. Ah, mais um fóssil aqui. É importante pegar isso, porque mais pra frente no jogo vai ser crucial que eu tenha vários desses. Certo. Fóssil, agora garrafa. Hé! Físicas. Vamos nessa. Explorando o castelo aqui. Não sei se ainda tem gente que mora em castelo. Eu acho que deveria ser bem da hora. Eu tenho vontade de visitar castelos, né? Especialmente na Escócia. Deve ser muito louco entrar num ambiente desse de verdade. Passos. É. É. Física. 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 É engraçado porque não acontece nada No começo desse jogo E eu lembro disso Mas uma coisa dessa arrepia Não importa o quanto você saiba Que você está seguro no jogo Vocês precisam jogar amnésia Se vocês não jogaram sinceramente Não pensem que assim Vendo esse vídeo Vocês vão ter a experiência de vocês estragada Porque não vão Você ver uma pessoa jogando E você ir e jogar São coisas totalmente diferentes E vocês tem que experimentar É um jogo assim Não é que ele é assustador Porque não tem muito susto de pulo nele Mas ele é atmosférico E isso mexe com seus nervos Eu não sei explicar direito Vamos dar uma olhada nessas coisas aqui Vamos ver se a gente acha mais fósforo Não Vamos entrar aqui nessa porta que abriu O que foi isso? Ficou tudo escuro Vamos sair daqui E o jogo tem um sistema de sanidade Esse é um jogo velho Acho que a maior parte de vocês já conhece Mas ele tem um sistema de sanidade Se eu ficar muito tempo no escuro Por exemplo Pode ser que eu comece a ver coisas Yeah Vamos lá Trocar de área Certo Vamos ver o que que essa área Traz pra gente Como que eu não queria poder sair por aqui Água Nenhum item útil aqui Será? Ah tem Baratas E é isso que eu tô falando Do sistema de sanidade do jogo Sabe gente Deixa eu ver Acho que é tábio o inventário Vocês podem ver que aparece aqui Tá vendo? E a minha saúde tá estábio Não quero gastar nenhum fósforo aqui nesse anúncio O jogo vem fazendo barulhos na minha cabeça Ai meu Deus do céu Que medo Deixa eu pegar logo Essa lanterna Meu Deus Que medo desse jogo E fósforo Ai Fecha essa porta Uma coisa que vocês vão me ver fazendo muito é ir fechando portas É Vamos ceder luzes Vamos ceder luzes Fogo aqui Vamos ceder luzes Vamos ceder uma coisa aqui dentro Fósforo Tem que cuidar do óleo da minha lanterna Tem que cuidar do óleo da minha lanterna Ah ok Opa uma carta Beleza Vamos ver Óleo 19th de agosto 1839 I wish I could ask Go to the inner sanctum Find Alexander And kill him O body is old and weak And yours Young and strong He will be no match for you One last thing A shadow is following you It's a living nightmare Breaking down reality I have tried everything And there is no way to fight back You need to escape it As long as you can Redeem us both Daniel Descend into the darkness Where Alexander waits And murder him Your former self Daniel O jogo mais história sério Debochando aqui Que nem idiota É A minha namorada deve estar morrendo De vergonha de mim agora Porque eu estou mostrando o rosto aqui Mas enfim Eu pretendo mesmo Trazer mais gameplays Com o Facecam Tá pessoal Eu pretendo todo gameplay ao vivo Que eu fizer ser feito com Ué não abriu Ah agora abriu Ser feito com um Facecam pra vocês Beleza Vamos pra outra área Vamos nessa Porque acho que vai ser interessante Vocês verem as minhas reações Até quando eu jogo Team Fortress Mas não se enganem Eu não vou trazer só vídeo Com Facecam Até porque em alguns vídeos Eu acho que não tem necessidade Rosas Alexander Is it inside the castle? In a manner of speaking Come Bring the lamp You've been to the refinery Have you not? I don't believe I have Is it connected to the What did you call it? The inner sanctum My most precious chamber Daniel And it lies well beyond the refinery In fact It lies beneath the very stone Of Brennenberg Ok Então eu tenho que passar por aqui Mas não tem como Deixa eu ver aqui Não Não é esse É Eu tenho que encontrar uma maneira De dissolver Esse breguete aqui Vamos ver o que mais a gente encontra Tem um andar pra cima Vamos ver o que a gente deixa pra cá Olha essas baratas Estão fazendo barulho Vamos embora É Não dá pra ir embora do castelo Meleca Então vamos descer Ver o que a gente acha aqui Desse lado A gente tem aqui então A adega E o laboratório Onde eu posso ir Vou ver o laboratório Vamos ver o que a gente acha por aqui Opa Acendeu uma luz aqui Vamos descer Opa O que será que está fazendo barulho ali Opa Tá Uma área desmoronada Não tem nada aqui Vamos acender mais luz aqui Aqui não tem nada Vamos descer pra cá Opa O que é que a gente acha Ok Vamos investigar a Fóssil Os barcos Gente Ok Não quero saber o que é que está lá embaixo Vamos ver o que é isso aqui A falta de uma chaminé para a saída de fumaça De meus mais recentes experimentos Blá 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 Certo Então parece que eu vou ter que buscar alguma coisa na adega Para fazer um experimento Acho que acabou meu óleo É Deixa eu usar mais E eu preciso economizar esse óleo Não posso ficar gastando não Eu acho que é uma fórmula que eu vou ter que fazer isso aqui Ok Isso aqui Bote de química E uma carta Essa é a minha terceira tenta de produzir essência Vitae Os compostos anteriores não forneceram potência necessária E... Tá Falhou a experiência Mas tecido orgânico reage violentamente a solução Ah, então é isso que eu vou precisar provavelmente para derreter Aquele... Breguete lá Olha, achamos aqui um negócio Um dia eu irei voltar Quando eu me vejo fazendo coisas horríveis eu tenho conforto em você Tradução errada ali É Parece que são as memórias de alguém Mas eu não lembro quem Opa, fosso Isso é bom Nada aqui Nada aqui Beleza A gente vai ter que dar um jeito de entrar na adega então Vamos ver se a gente consegue voltar lá E abrir aquela porta lá Olha essa Pegar uns vinhozinhos lá Não, eu não bebo, tá pessoal Mas é, vamos na adega Pra quem não sabe adega Porque eu tô falando adega já faz um tempo, né Mas pra quem não sabe adega Ah Tinha uma mulher falando, vocês ouviram? É, vamos ver se a adega tá aberta primeiro Vamos ver Tá trancada, é Então eu vou ter que investigar o grito dessa mulher mesmo Deixa eu ver aqui em cima Tá bloqueado Também pra esse lado aqui, desmoronou Pô, mas esse castelo tá uma droga hein Deixa eu ver aqui pra baixo o que que tem Também não dá pra abrir Aqui E aqui é o que? Arquivos Vamos lá, né Não sei o que que tem pra cá, mas vamos conferir Hum, já tô ficando tenso Mas bons jogos de terror demoram pra pegar o ritmo Livros raros Sexteenth of May, 1839 Sexteenth of May, 1839 The unflinching African sun has continued to plague our expedition Making it impossible to dig until dusk How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness Remains a mystery to me When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan The mother of us all An interesting story in its own right But I can't help feeling there's more Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes Leading to a sand-covered stone structure The Professor was confident it was the tomb we sought And ordered the others to clear the way late into the dark cold night Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure Hoping to reach the burial chamber No matter what the Professor is keeping from me The dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum Hmm...interessante Então esse Daniel parece que era algum tipo de arqueólogo Indiana Jones Alguma coisa assim Tava na Argélia procurando algum tipo de tumba secreta Bonequinho Haha Bom, deixa eu ver aqui Bom, vai dar 19 minutos, ou já deu 19 minutos, não sei Vai dar por aí Eu vou parar esse vídeo por aqui pessoal Mas acompanhem que vai ser legal essa série E a amnésia é muito louco E espero que vocês tenham gostado de ver o meu belo rosto finalmente E conhecido a minha bela face Enfim, aguardo vocês aí pro próximo vídeo pessoal E até mais galera Falou!